da confirmação da morte dessa jovem de 19 anos. Moacir, morador em situação de rua, levado para o hospital porque foi espancado por três homens. A polícia já prendeu os três aí em Palmas do Tocantins? Ainda não, Dudu, esses três homens ainda continuam foragidos. Realmente, tem um vídeo, né, você vai ver aí, a cena é lamentável, né. O pessoal que estava ali na casa em frente conseguiu filmar o momento em que esses três homens agrediram aí com chutes e socos, né, um morador de rua. O homem em situação de rua, Dudu, foi covardemente espancado. Isso aconteceu na manhã de domingo. A ocorrência de lesão corporal foi registrada pela polícia militar após uma pessoa que passava pelo local gravar um vídeo que mostra o exato momento em que os três homens agredem um morador de rua. As agressões não pararam nem mesmo quando foram advertidos por essa pessoa que estava filmando, que resolveu assobiar. Eles perceberam que estavam sendo filmados, mas não foram intimidados. Você vê aí, realmente, o estado em que ficou esse morador de rua. A polícia esteve no hospital para ver se ele dava alguma informação, mas devido ao seu grave estado, né, ele não conseguiu falar e assim ainda continua sem nenhuma informação sobre esses agressores que fugiram, como vocês veem no vídeo, Dudu, em dois carros, né, um carro palio prata e um carro palio também vermelho. E, realmente, Dudu, essa situação chocou a muitos, né, e não tem nenhuma informação sobre os agressores até o momento. Isso tudo aconteceu no centro de Palmas, Tocantins, Dudu. Corta para as imagens fortes.